Gente olhar pro céu, gente quer saber o um Gente é o lugar de se perguntar o um Das estrelas se perguntarem se tantas são Cada estrela se espanta a própria explosão Gente é muito bom, gente deve ser bom Tem de se cuidar, de se ver com amor Está certo dizer que estrelas estão no olhar Joga a bolsinha pra cima e basta a palma da mão com a gente aí, ó! Vambora! Marina, Betânia, Dolores, Renata, Leninha, Suzana, Bebê Gente viva brilhando estrelas na noite Gente quer comer, gente quer ser feliz Gente quer respirar ar pelo carinho Não, meu negro, não caia nunca essa força, não Essa força que mora em seu coração Rodrigo, Roberto, Caetano, Moreno, Francisco, Gilberto, João Gente é brilhando estrelas na noite Não, meu negro, não caia nunca essa força, não caia nunca essa força Gente é brilhando estrelas na noite 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 Gente é brilhando estrelas na noite